Fala pessoal, tudo bem com vocês? E vamos dar continuidade a série Conhecendo os Trens da CPTM. O trem de hoje é o trem da série 9500. A série 9500 começou a ser fabricada pela Hyundai Hotem na Coreia do Sul em 2016 e finalizada na sede da empresa em Araraquara em meados de 2017. O 9500 foi adquirido em uma licitação que contemplou a compra de 30 trens dessa série. A primeira unidade começou a operar em junho de 2017 na linha 7 Rubi. Algumas unidades operaram também lá na linha 13 Jade. E aqui pessoal, o salão de passageiros da série 9500. O trem que opera nas linhas 7 Rubi e 10 Turquesa no serviço 710. É um trem que possui ar-condicionado, as portas mais largas, assentos com indicação de uso preferencial. Tem também espaço para pessoas portadoras de necessidades especiais. Comunicação visual. Temos aqui a próxima estação Varsa Paulista. E ali temos a tela ali com propagandas, enfim. Possui extintores de incêndio também. Passagem livre entre os carros. Sistema sonoro aqui de aviso aos passageiros. E logo ali a cabine do maquinista. Essa é a série 9500. Série 9500 que chegou em 2017 na linha 7 Rubi. A primeira unidade começou a operar em junho daquele ano. Atualmente todos os trens operam na linha 7 Rubi e 10 Turquesa. E possui aí os assentos com a disposição longitudinal e diagonal. Atualmente todos os trens operam na linha 7 Rubi e 10 Turquesa. Atualmente todos os trens operam na linha 7 Rubi e 10 Turquesa. E é isso pessoal. Essa aqui é a série 9500. Aqui ó, fabricado pela Hyundai Hotem. Em 2017. Vale lembrar que a parte da caixa desse trem acabou construída lá na Coreia do Sul. E finalizada em Araraquara, aqui no interior de São Paulo. E desde 2017 opera aqui na linha 7 Rubi e agora também na linha 10 Turquesa. Boa pessoal, então é isso. Agradeço aí quem está acompanhando essa série, conhecendo os trens da CPTM. O vídeo de hoje foi relacionado à série 9500. Próximo vídeo, série 8500. Agradeço aí o like. Já vamos deixando aí. Quem não deixou o like, deixa o like aí no vídeo. Deixa o joinha aí. Vamos ajudar aí a dissipar aí um pouco do conhecimento a respeito dos trens paulistanos. Não se esqueçam também, inscrevam-se no canal. Deixem o joinha aí no vídeo. E é isso aí pessoal. Ah, e o sininho de notificações. Não vão esquecer também não, para não perder nenhuma das nossas novas publicações. É isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.